Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal. Vamos passar hoje 10 dicas sobre gerador de energia. Aqui é o nosso gerador a diesel, né? TDG8500EXP da Toyama. Então antes de mais nada pessoal, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo. Temos uma série de vídeos sobre esse gerador aqui. Lembrando que para os membros eles são postados de forma antecipada. Então sem mais enrolação, bora lá. Primeira dica pessoal, o seu gerador de energia vai vir sem óleo no motor. Então você vai ter que fazer a complementação do óleo indicado pelo fabricante, que no caso da Toyama é o 15W40 a diesel. Você vai ter que fazer o enchimento através dessa entrada aqui em laranjado ou do outro lado também. Tem uma entrada aqui em laranjado. Aí cabe a você verificar qual lado fica melhor para você fazer. A gente soltou um vídeo colocando óleo, então você pode se basear no que nós fizemos. E para você fazer também, né? Para ficar da maneira mais fácil possível. Óleo indicado, né? Que nem eu falei, pela Toyama é o 15W40. Quem tiver dúvida, é só comprar pelo link na descrição do vídeo aí. Beleza pessoal? Vamos para a dica número 2 aqui. A bateria do seu gerador, né? Então, a bateria indicada pelo fabricante ali é uma bateria de 12V e 18A. Então nós compramos essa bateria aqui, que é destinada já a motores estacionários. É uma bateria mura, bateria de qualidade, né? Porém, quando nós fomos instalados a bateria, foi um procedimento bem dificultoso. A gente vai deixar o vídeo aí também, né? Conforme vai sendo liberado nas quartas-feiras aí. E ou, se você estiver vendo esse vídeo depois, né? Vai estar na série aí sobre geradores de energia. O link para você comprar essa bateria também está na descrição, né? Lembrando, quando eu fui comprar aqui na minha cidade, ela estava a R$170,00. E eu tinha que dar um casquinho para eles ainda. Né? Ou se eu quisesse comprar sem um casquinho, eu acho que era mais R$50,00. Então, valor bem diferente da internet, né? Então, valeu a pena ter comprado pela internet dessa vez aí. É... Dica número 3, né? Verifique a corrente contínua ali que o seu gerador vai ser capaz de fornecer. Então, esse daqui consegue fornecer 6.500 watts de corrente contínua, né? E por que isso é importante? E a de pico ali dele, ele consegue uma corrente máxima de 7.000 watts, né? Mas por que isso é importante, pessoal? Se você for colocar, por exemplo, uma betoneira aqui de 4% litros, de um motor dessa betoneira de 2 cavalos, vamos fazer uma conversão rápida aí. Ela vai ter 1.500 watts ali de potência, né? Então, a gente vai precisar de um gerador, por algumas bibliografias que eu li aí, de 3 a 4 vezes essa potência, porque motores com capacitor precisam ali de um pico de potência para iniciar. Então, por exemplo, ela iria precisar de um gerador de 3.000, é de 4.500, né? Se você for 3 vezes, até 6.000, né? watts de potência para fazer que ele... que ele... dá aquela energia inicial para ela. Ah, um gerador menor vai funcionar? Talvez funcione. Porém, ou você vai comprometer teu gerador, ou vai comprometer tua betoneira, né? Então, especificamente, nós compramos esse gerador aqui para o pior caso nosso, que é tocar essa betoneira de 400 litros, né? O resto aí, equipamentos induzidos, né? A potência vem... não precisa de conversão nenhuma. Um equipamento de 1.800 watts vai ser necessário 1.800 watts aqui do gerador, né? Então, só para a betoneira aí que tem... ou equipamentos aí com bobina, né? Então, tem um capacitor, quer dizer, tem esse caso aí que tem que ser multiplicada a potência. Dica número 4, pessoal. Esse daqui eu me bati muito. Quando vocês forem ver aí no vídeo que eu fiz para ele pegar a primeira vez, o motor não pegava de jeito nenhum. Então, é necessário fazer a retirada do ar do sistema de combustível. Para retirar o ar, existe uma mangueira aqui. essa mangueira aqui, ó, da linha de combustível. Você retira a ponta dela e deixa a gasolina aberta. Deixa vazar um pouco e coloca a ponta dela de novo lá. Dá uma amelação no gerador ali, mas se você... no primeiro acionamento, antes do primeiro acionamento, você deve fazer isso, né? A não ser que o teu gerador funcione aí sem precisar fazer, mas possivelmente vai precisar fazer isso. E toda vez, né, que você deixar fazer o tanque, você acabar a gasolina, ou transolina não, o diesel do gerador, possivelmente você também vai ter que fazer isso. Dica número 5. Utilize o combustível correto. Isso também foi uma questão que eu tive que pesquisar bastante para verificar qual era o combustível certo, né? Hoje nós temos duas, acredito que só são duas, né? Podem ver mais aí. Variações de diesel aqui no Brasil, né? Que é o S10 e o S500. O S10 é um diesel mais ecológico, digamos, né? Ele polui menos, tem mais tecnologia, talvez, né? Porém, ele é recomendável no setor automotivo ali para veículos a diesel produzidos, né? Depois de 2000, a partir de 2012. Então, para os veículos anteriores, acho que eles utilizavam o S500 mesmo. Esse gerador aqui é um gerador novo, é 2024, né? Porém, possivelmente, o motor tem uma tecnologia aí já de tempos, né? Então, pesquisando aí fornecedores, né? Distribuidores, eu verifiquei aí que conforme estudos realizados por eles, o melhor combustível a se utilizar é o S500. Dica número 6. Isso aqui também já vi em alguns vídeos pessoal não fazendo. Existe uma alavanca aqui de descompressão. E essa alavanquinha aqui em cima, ele aciona ela, dá uma puxadinha ali na partida e ela fica lá embaixo. Então, essa é uma alavanca de descompressão. Ela alivia o motor ali para ser dada a partida. Então, eu vi algumas pessoas dizendo que na partida elétrica não precisava, mas não. Pelo manual, tanto na partida manual aqui, né? Quando aqui você faz aqui através da partida retrátil, aqui no acionamento manual ou na partida elétrica, você vai precisar, vai precisar não, né? Mas é interessante, né? que você acione a alavanca de descompressão. Também no vídeo ali da primeira ligação vocês vão ver, né? Eu me bati um pouco ali porque o manual falava de um jeito, eu interpretei de outro. Mas depois aí se acertamos. Vamos para... Para a oitava dica. Não. Sétima dica. A quanta linha de combustível ali, né? Você vai ter que, quando você for sangrar ela, foi uma coisa que eu não fiz, já veio com a abraçadeira. Aqui tem uma abraçadeirinha, vamos ver se a gente vai conseguir enxergar aqui. Aqui na linha de combustível tem uma abraçadeira. Aí aqui, essa abraçadeira mesmo aqui. Quando que eu fiz essa sangria, né? A abraçadeira de fábrica, ela já vem um pouco para cima ali. Possivelmente para facilitar a gente fazer a sangria, né? Eu só reconectei ali a mangueira e não coloquei a abraçadeira. Não me toquei que ela estava ali, né? Depois eu fiz o equipamento funcionar, aí fiquei olhando ele funcionar. Caiu a mangueira de combustível, né? Ficou vazando o combustível. Então foi devido a um erro meu ali, né? De não colocar essa abraçadeira. Então, coloque a abraçadeirinha ali. Ela vem junto já, né? Na própria mangueira de combustível. Assim vai evitar, né? Que você até possa produzir um acidente às vezes, né? A dica número 8, né, pessoal? Sempre verificar a voltagem, né? Que você está utilizando no seu gerador. Então, nós temos a escrita 115 e 230, né? Mais conhecido como 110 e 220. Então, sempre antes de iniciar uma operação, de conectar um equipamento, né? Verifique se a voltagem está correta. Eu acredito que vou até tapar essas duas aqui, 210, tá? Porque minha região é 220. Então, apesar de eu fazer diviso com o Paraná, né? O Paraná é o 110. Mas, a maioria, até algumas cidades vizinhas aqui, preferem usar o 220, né? Então, eu acredito que eu vou deixar só o 220, que vou fazer alguma forma de deixar avisado, né? Pro pessoal não não vir a estragar os equipamentos, né? Tanto os nossos, quanto os deles, né? Às vezes, uma desatenção, hein? Acaba mexendo ali, tá no transporte, né? Acaba batendo em algum lugar, mexe ali. E quando vê, acaba estragando alguma coisa. Ou coloca no lugar errado ali, né? A tomada. Dica número 8. Também já vi vídeo aí de gente fazendo a ligação no gerador. O gerador não funcionava. Tudo é uma questão aí de apenas fazer com que fazer a abertura ali com a mangueira de combustível. Torneirinho de combustível. Então, sem combustível, compacta... O gerador não liga, né? Então, principalmente, na primeira ligação, né? Quando vocês forem fazer, se atentem a esses itens aí, né? Que eu tô fazendo pra não vir a estragar seu gerador, né? Óleo, óleo certo a usar, fazer a sangria do combustível, abrir o combustível, né? São erros que a gente comete aí, né? Querendo ou não, que podem vir a prejudicar, né? Trazer peixes financeiros. Erro número 10. Já cometi algumas vezes aqui. Mesmo sendo as primeiras vezes que eu tô ligando o gerador. Você pode desligar esse gerador de duas formas. Tanto ali na chave, né? Quanto aqui no stop. Então, quando você vai ligar, você coloca aqui no rum, né? Quando você vai desligar, você apenas pressiona aqui e ele desliga. Porém, eu já... Eu tô tentando sempre desligar por aqui, né? Acredito que seja o procedimento mais correto. Porém, daí eu esqueço de... Aqui, ó, a chave... A chave é... A chave virada, né? Desqueça a chave virada. Ainda bem que eu me atentei tipo em poucos minutos, né? Mas passaram alguns minutos pra desvirar a chave. Porque senão vai gastar toda a bateria e vai ter que recarregá-la. Então, essas são 10 dicas aí, né? Sobre gerador de energia. Espero que tenha... Tenha ajudado vocês aí. Então, quem não acompanhou a série ainda sobre gerador, acompanhe. Tem uma playlist completa aí, né? Lembrando que os... os membros do canal aí a gente tá soltando essa playlist antecipada, né? E os demais inscritos, né? Também vão ter acesso, né? Porém, ela vai ser uma série que vai ser... É... Ser feita a... Liberação dos episódios, digamos, a cada quarta-feira, né? Então, é interessante que todos tenham acesso aí, né? Para... Para que venham conhecer o gerador, né? Venham ver se é o que vocês têm demanda mesmo, né? Esse gerador grande com... Se eu não tivesse a betoneira, por exemplo, de 400 litros, talvez nem precisaria um gerador com essa especificação aqui, né? Um pequeno aí, que tem 4 KVA, atenderia perfeitamente quase em todos os equipamentos. Porém, como a gente trabalha com locação, né? Então, a locação você tem que estar super dimensionado aí, pensando no pior caso, pensando nos piores clientes. É... Aqui, por exemplo, o combustível. Vamos deixar uma orientação. Abastecer com diesel S500. Mas nada nos garante, né? Que as pessoas vão sempre abastecer com S500. Pode ser que venham abastecer com S10, né? Mas, o que a gente pode fazer? É... São todas as coisas que a gente está... Está propenso aí, né? A... Acontecer. Mas é esse aí, então, pessoal. Deixa um like, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!